Performance. Você acha que você tem uma grande performance no mercado? Você acha que você está realmente conseguindo se desenvolver? Você mais perde do que ganha ou você mais ganha do que perde? Ou simplesmente você é daquele que sai no zero a zero? Sabe como mudar isso? Eu vou te ensinar após a vinheta. Fala meus traders, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje a gente vai falar aqui de performance. Mas antes de eu te ensinar um pouquinho sobre performance, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal e deixa aqui um comentáriozinho para a gente do que você achou, sobre como você está performando, como está sendo o seu dia a dia no mercado. Deixa no comentário que eu quero muito saber sobre isso. Como melhorar a minha performance? Como que você pode realmente melhorar os seus resultados no mercado? É muito importante a execução correta do que nós chamamos do plano de trade. A grande maioria que está no mercado hoje, a galera começa muitas vezes pelo price action, ou até mesmo pela análise técnica no geral. Tem muita diferença de um para o outro. A análise técnica é uma análise onde você vai utilizar o uso dos indicadores. Tipo MacDiff, até uma Fibonacci mesmo, RSI, Bolliger Band, Média Móvel e por aí vai, Ishimoku, Rastreadores de Tendência e Osciladores de Tendência no geral. Isso vai caracterizar um pouquinho da análise técnica. A análise gráfica é feita mais pela leitura de vela. Padrões gráficos, o price action também é bem puxado para essa questão de padrões gráficos, tipo ombro cabeça a ombro, martelinho. A galera até fala muito que eu debocho muito disso, mas não é que eu debocho, é que eu acho ela pouco objetiva. Entende? Quando você está olhando para um gráfico, por exemplo, e você consegue visualizar vários padrões gráficos, tipo uma linha de tendência, um ombro cabriça a ombro, um martelinho, qualquer uma mulher grávida de alta, qualquer tipo de padrão gráfico, quando você está visualizando uma compra, provavelmente tem uma multidão também visualizando venda. No mesmo ponto que muitas vezes você está visualizando uma compra. E isso provavelmente vai atrapalhar na sua performance. Quando eu desenvolvi a FireMate, quando eu desenvolvi a minha técnica, eu também comecei operando por esse lado que vocês operam hoje. Eu também comecei aprendendo a tradicional análise técnica e a tradicional análise gráfica no geral. Na verdade, a grande maioria da sardinhada opera por essas teorias. E quando eu comecei também, na minha época de sardinha, eu também operava a análise gráfica e análise técnica no geral. E eu sentia que o meu setup de operacional era muito pouco objetivo. Não tinha a questão objetiva nesse setup. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma técnica que pudesse me proporcionar um operacional muito mais objetivo a partir do momento que eu comecei a desenhar o meu plano de trade. Hoje, com a minha técnica FireMate, por exemplo, eu consigo identificar pontos de compra, pontos de venda. Numa simples marcação, eu já tenho todas as informações. Eu já sei aonde comprar, aonde vender, por exemplo. Eu já sei aonde vai ser posicionado o meu stop. Eu já sei aonde vai ser posicionado o meu take. E já sei também o quanto de risco eu vou colocar naquela ordem. Então, pra mim, quando eu entro numa operação, fica muito tranquilo. Porque a partir do momento que você já sabe o resultado, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe praticamente, principalmente, o quanto você pode perder, tudo acaba ficando muito mais fácil. É muito melhor do que você entrar num trade sem saber o que você vai fazer. Eu costumo brincar muito com meus alunos mais ou menos assim. Só entre na operação quando você tiver todas as respostas. Ou seja, só entre na operação quando você souber aonde comprar, aonde vender, aonde é um take, aonde é o stop. E, principalmente, como será aquela evolução após o trading aberto. A galera hoje se perde muito em querer ter uma resposta de onde comprar e onde vender. Só que a grande maioria se esquece de um ponto importante que é como será a sua evolução após a abertura da ordem. Tem cara que acha que mercado é só saber comprar e vender. Mas, praticamente, não. Saber como evoluir um trade e ter uma forma objetiva, ter uma estratégia objetiva de como evoluir aquela operação após a abertura da ordem é de extrema importância. Porque isso vai realmente influenciar no seu resultado. Às vezes, um cara, eu, por exemplo, falando da minha técnica, eu tenho duas formas de evoluir o meu trading. Uma é eu fazer um take, o que eu chamo de take ou stop. O que é o take ou stop? Eu marco o take, marco o stop e esqueço a ordem. Ou ela bate no take ou ela bate no stop. Inclusive, a gente tem um videozinho aqui no canal falando sobre isso. É só clicar aqui no cardzinho para assistir. E um outro ponto também é a evolução a cada nível de subciclo. Isso é um ponto mais estratégico que eu acabo ensinando no curso laboratório. Então, isso acaba dando uma forma muito objetiva ao meu plano de trade. Eu consigo ser muito objetivo. E isso acaba melhorando muito a nossa performance. O resultado de tudo isso são resultados satisfatórios que a gente tem com todos os nossos alunos na sala do laboratório. Alunos ganhando muito dinheiro, alunos se desenvolvendo muito bem, alunos faturando uma rentabilidade muito legal no dia a dia. E uma coisa que eu fico muito feliz é de ver alunos consistentes já há anos. Tem aluno que está há 2, 3 anos com a gente já nos grupos e nunca quebrou uma conta. Isso prova realmente que a forma objetiva da FIMATE melhora na sua performance e você consegue ter realmente uma performance mais objetiva do que ficar batendo cabeça por aí na análise gráfica e na análise técnica tradicional que você geralmente aprende. Legal? E agora que você já sabe como performar legal no mercado, basta executar. Sabe qual é o problema da grande maioria dos traders? Não saber executar o plano de traders. Não é nem saber executar. Às vezes o cara sabe executar, mas por teimosia e ansiedade ele não executa. Então, experimenta. Pelo menos aí 30 dias, 15 dias, 20 dias. Experimenta. Vai valer muito a pena pra você. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida se você começar a ter um comportamento diferente a partir de hoje. Legal? Deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal e deixa aqui o comentário pro Marcelão se o Marcelão te ajudou ou não te ajudou nesse vídeo. Abração e até o próximo vídeo, rapaziada. Vem com o pai que o inimigo cai. 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 Legenda Adriana Zanotto